É do lado de lá, onde só rola putaria É do lado de lá, onde começa a orgia É do lado de lá, que os cara bota a chapa quente É lá na zona oeste, e as piranha dá pra gente Ah vai, ah vai, vai me dar porceta, vai Ela senta, ela fica, ela para em cima da pica Ela senta, ela fica, ela para em cima da pica Sentando a pica, na pica, na pica, na pica, na pica, então pode sentar Sentando a pica, sentando a pica, sentando a pica, na pica, na pica, na pica, na pica, então pode sentar É do lado de lá, onde só rola putaria É do lado de lá, onde começa a orgia É do lado de lá, que os cara bota a chapa quente É lá na zona oeste, e as piranha dá pra gente Ah vai, ah vai, vai me dar porceta, vai Ela senta, ela fica, ela para em cima da pica Ela senta, ela fica, ela para em cima da pica Ela senta, ela fica, ela para em cima da pica Sentando a pica, na pica, na pica, na pica, na pica, na pica Então pode sentar Senta na pica, senta na pica, senta na pica, na pica, na pica, na pica, na pica, então pode sentar